A cidade está praticamente deserta. Nenhum restaurante da Rua do Lazer está funcionando. A Prefeitura de Pirenópolis adotou as restrições do decreto estadual e restringiu ainda mais o funcionamento do turismo no município. Comércio de roupas, hotelarias, os restaurantes, bares, atrativos naturais, tudo isso e demais comércios que não são comércios essenciais, eles estão paralisados nesse período. Em dias comuns, essas ruas de pedra aqui do centro de Pirenópolis eram para estar bem movimentadas, mas não. Tudo está parado e o comércio todo fechado. São lojas de artesanato, de turismo, serviços considerados não essenciais de acordo com o decreto mais rígido. Portanto, esses estabelecimentos estão impedidos de funcionar até o dia 31 desse mês. De acordo com o novo decreto, não podem funcionar oficinas mecânicas, distribuidoras de bebidas, cartórios extrajudiciais, comércio ambulante e feiras livres, salões de beleza, escolas públicas e particulares. A rede hoteleira é a que mais sente os efeitos das restrições. A cidade tem cerca de 13 mil leitos e, por causa da pandemia, as pousadas operavam com 60% da capacidade. Mas agora, o turismo está suspenso. Os técnicos da saúde vão fazer uma nova reunião no dia 31 de março para analisar o cenário epidemiológico e reavaliar se a prefeitura mantém as restrições ou se revoga o decreto. Com isso, o turista que pensava em fazer a reserva para o feriado de Páscoa vai ter que esperar um pouco mais. É preciso esperar. Nós precisamos ver essa reavaliação do dia 31. Vamos ver como está a situação da cidade, a situação do Estado. Infelizmente, não dá para passar essa informação com antecedência, porque é muito delicado. Então, vamos ver como está a relação com antecedência.